Investir, 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 o homem nasceu pra investir! Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu retiro tudo o que eu disse. Isso é o grito de guerra do investidor. Ah, escuta, você já pensou em investir em algum psicólogo pro seu filho? Mamãe! Bebê, 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 bebê da mamãe, bebê da mamãe gira! Ah, o bebê da mamãe! Você já pensou em investir num psicólogo pro teu filho? Américo! Américo! Como é que tá a divisão dos bens? Fala pra mim. Ah, que bens! E o Américo não tem bens! Só a cara dele que tá bem acabada! Ah, para de palhaçada! Tô falando dos nossos móveis, tá? Luciana, olha só. A cama eu vendi, o cara ficou de pagar hoje sem falta. Américo, ó, faz o pix, tá? Me manda aí o comprovante e faz tudo meio a meio. Meio a meio? Pelo menos essa vez eu vou ficar com metade da cama, né? Já que eu só dormia na berolinha. Já eu, quando eu me casar, eu vou dividir tudo com a minha esposa, sabia? Inclusive, eu estou pensando seriamente em comprar um imóvel. Ti, o senhor já tem um imóvel. Vamos parar de palhaçada e vamos tomar café que eu não cheio. Ai, eu tô com fome também, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, olha só. Vocês viram o que eu compartilhei no grupo aí? Hoje o café da manhã vai ser diferente, hein? Diferente como? Vai ser gostoso? O café da manhã do Américo é de alta gastronomia, mamãe. O ovo dele tem tanto sal que só de olhar a pressão já solta. Ai, amor. Gente, olha só. O café vai ser suco de casca de goiaba com tomate e sardinha. Ah, pra melhorar a imunidade. Nossa. Da onde você tirou essa ideia? É no grupo de carteado com os meus amigos, né? O Bexiga Vazia. Américo, tem algum artigo científico comprovando a eficácia desse suquinho aí? Claro que não, porque tudo que o Américo fala é baseado no artigo 171. Luciana, foi o meu amigo Claudinho que postou no grupo, entendeu? É um médico famosíssimo que colocou essa receita na internet. Então ninguém vai tomar esse suco. Com certeza é fake news, gente. Luciana, respeita o conhecimento popular. Esse suco é maravilhoso. Américo, então prova pra gente que é bom e toma ele todinho. Isso. A minha imunidade já tá perfeita. Quem vai tomar vai ser você. Vai ser eu? Olha, no toque do... no toque do vidro já vi que o suco é ruim. Mas se for bom, você tá muito fraquinho. Não foi, tá bom? A papear do nariz... Não, filho. Ó, 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 ó. Gente, mas para que palhaçada é essa? Vem cá, cadê a Michelle, hein? Michelle! Você tá atrasado pra escola, garota? Olha só, se você lesse o que eu coloco no grupo, você saberia o que ela tá fazendo. Bom dia, família! Você tá atrasada pra escola? Ih, mas que máscara é essa? O papai colocou no grupo da família, disse que é bom pra espinha. Alho, maionese e limão. É o quê, Américo? Ô, Luciana, comida agora é cosmético, né? É, tem cabelo aí de blogueira comendo melhor que nós aqui. Ô, pai, só tem uma coisa. É o meu olho tardendo um pouquinho. É normal? Gente, pelo amor de Deus, eu tô cansada de atender paciente que fica com a pele manchada de limão. Vai tirar isso, filha, vai. Você tá vendo o que você tá fazendo com a cabeça dessa menina? E com o rosto também! Olha aqui! Américo, se você destruir o rosto, dá minha letra pra deixar que eu cuido. Ô, Luciana! Luciana, essa é uma receita do dermatúlio. É um dermatologista muito confiável. Sabe o quê que tá acontecendo? A grande imprensa não quer que a gente saiba. Quer saber, Américo? Você tá expulso do grupo da família. Chega de fake news. Pronto. Demora. Tá vendo? Fake news. É por isso que aquele chá de feijão com canela pra disfunção erétil não funcionou. Tia, aquele é só um chá que faz milagre, ó. Luciana, olha só. Não me tira do grupo, não, Luciana. Eu até fui bem votado. Eu ganhei na votação pra administrar o grupo. Ah, para de palhaçar. Quem ganhou fui eu. Não, você não. Pera aí. Teve fraude nessa parada aí. Vamos fazer conferência. Não quero saber. Poxa vida, viu, pai? Você deixou meu olho todo vermelho bem no dia da foto pra carteirinha. Vamos lá. Tá vendo aí, Américo? Tá vendo aí o que que você fechou, menina? Esse vai fazer uma esburrada hoje, hein? Michele! Tira o óculos! Olha o carro! Aí. Vê. Vê se entrou tudo aí. Chegou e eu já tô repassando pro investimento. Eu não sabia que você ia investir tanta grana. É bom que você vai ter um retorno bruto. Não, retorno bruto eu tenho todo dia de manhã. Quando eu vou dar bom dia pra Luciana, ela me responde com brutalidade. Olha, eu tô vendo aqui e esse Doutor Birulínio é bom. É bom. Ele dá várias dicas de investimento nas redes. Me mostra a página dele. Aqui. Esse é o Carlinhos Birosca. É o maior golpista aqui do bairro. Que isso, pai? Esse aqui é o Doutor Birulínio, o fundador do Sistema Cascata. Que pirulínio? Isso é cascata, Miguel. Isso é mentira, Miguel. No grupo de carteado, todo mundo tem notícia negativa dele. Pai, com um grupo de fake news de novo, eu achei que você tinha parado com isso. Que fake news? Confia em mim. Esse cara é tão picareta. Quando ele tá jogando xadrez, quando ele dá cheque mate, o cheque é sem fundo. Olha. Vamos manter a calma. Calma. É normal na sua idade não entender nada de investimento. Amigo, eu faço o seguinte. Fale só. Fale o seguinte. Me dá agora o dinheiro de volta, senão a Luciana me mata antes de eu ficar velho. Eu não consigo sacar agora. Tenho que esperar um pouco pra poder resgatar o valor líquido. Mas quem tá resgatando esse líquido aí é o Birosca tomando cerveja com o meu dinheiro. O que que foi, Cris? Infelizmente, sinto informar que meu ciclo nessa empresa se encerra. Aqui. Toma isso aqui. Toma isso aqui. E muito obrigado por tudo, porque agora eu sou um investidor e eu vou viver só de renda. Ô, Cris, o mais perto que você vai chegar de uma renda é da renda da camisola da dona Neide que você tem que entregar hoje ainda, tá bom? Ô, Cris, o meu pai tá inventando fake news sobre o doutor Birulini. Ô, Américo, o que é isso, cara? Inventando fake news sobre... Meu irmão, a gente não pode te dar o caminho das pedras que tu já transforma em cálculo renal, meu irmão? Ô, pai, fica tranquilo que o doutor Birulini tá chegando aí. Ele vai pegar o dinheiro do seu astolfo e você vai ver que ele é gente boa. Gente, vocês têm que acreditar em mim. Todo mundo conhece esse birosca, cara. Olha, ele é conhecido como margarida de plástico. Não é flor que se cheire. Ô, Américo, o cara é doutor, meu irmão. Adoutor quem? Não, ele é doutor. Ah, doutor. Ele é doutor. Ele é doutor em pilantrologia, entendeu? Inclusive, olha lá, ele é especializado em dar golpe em otário. Ô, Miguel. Aí. É só chamar o nome que o paciente preferencial já se acusa. Fala, tio, fala. Ô, Miguel, cadê o investidor? Eu tô aqui. Já saquei o meu dinheiro no meu colchãozinho. Aqui, olha o pelote. Ah, que pena, né, Astolfo? Você pode ter o dinheiro que for, mas nunca vai perder esse espírito de aposentado esperando o quinto dia útil. Oi, família. Oi, filha. Ai, que bom que você tá em casa. Então, como eu tô com aquela grana pra receber da venda da cama, eu passei no banco, peguei todas as minhas economias e agora, ó, vou investir. Investi em mim. A aposta é tudo em mim. Ah, para de palhaçada. Olha aqui, ó. Esse aí, ó. Tá com o dinheiro aí? Tô. Não, não, ninguém vai investir mais nada. Ninguém vai investir mais nada nesse tal de doutor Birulini aí. Esse cara é golpista, gente. Peraí, você tem alguma prova disso que você tá falando? Eu vou pedir o pessoal do grupo de carteira pra mandar os áudios provando tudo, pronto. Isso aí é inveja, né, Américo? Porque não tem dinheiro pra investir. É. Ih, mas o Américo investiu, meu irmão, com o maior... Com o maior arrependimento, tá bom? Porque eu investi a metade do meu salário. Gente, eu caí num golpe também, vocês têm que acreditar em mim. Oh, tadinho dele. Isso que me quebra, ele deixa... Olha lá o bichinho... O bichinho triste. Vai ficar... Tu tá triste? Tô. Eu vou te deixar, então, mais triste ainda. Por quê? Família, eu estou me demitindo a mim mesmo, e quem agora vai ficar na função de entrega é o Américo. Gente, olha só. Na hora que o Carlinhos Biroschka chegar aqui, eu vou provar pra todo mundo que ele é culpado, tá certo? Eu vou provar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Investe, 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 investe. Américo! Ih, que cara é essa, cara? Tomou banho do alvexante na bandeira? Tá pai do abatido? Eu fui enganado pelo Biroschka. Doutor Biroschka. Doutor Birulini, entendeu? Com o dinheiro da Luciana. E ninguém tá acreditando que esse cara é um golpista. O Carlinhos Biroschka? É. Ah, eu conheço esse desgramado de outros carnavais. É mesmo? É, já deixou um monte de coisa pendurada aqui, ó. Vou te mostrar. Sério, Coréia? Sério? Aqui, ó. Ó, ó. Uma desgramada aqui. Aqui. Caramba, ele tá te devendo isso tudo, Coréia? Esse cara é um safado. Tinha que estar preso, Coréia. Na verdade, essa lista aqui é conta sua mesmo. O médico. Eu dei aí desse aqui do lado aqui. Mas, ó, nesse caso aí, como a gente é camarada, a gente conversa depois, né? É diferente. Camarada. Olha aqui, ó. Na verdade, eu queria te mostrar isso aqui, ó. Ó, ó. Uma vez você me ofereceu um consórcio banco. Quando eu paguei a décima parcela, ele picou a mula. Dando de jornal e tudo aqui, ó. Coréia, eu nem sei como te agradecer, Coréia. Com isso daqui eu vou provar que esse cara é um lafranhudo. Não sei como é que eu vou te agradecer. É. Pode agradecer pagando. Você me deve. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Sabe por quê? O crime não compensa, Coréia. Nem o crime, nem eu. Tô de olho em você que tá me devendo, tá? É. Tá me devendo, é. Ai, meu Deus, saia aí. Acabou levando também. Onde eu me penduro? Ah! Beleza! Beleza! Boa tarde! Nobres investidores! Desculpa vir de maleta, porque bolsa só é de valores. Ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Carlinhos Birosca. Safado. Cara de cavalo. Américo. Há quanto tempo, Américo, meu nobre amigo? Amigo de ratazana é bueiro, tá bom? Eu vou ser curto e grosso contigo, tá? Pelo visto, você não mudou nada, não é, Américo? Não mudei nada, é? Eu tô sabendo dos teus golpes aí como doutor birulino... Biro o quê? Biruleibe. Eu tô sabendo dos teus golpes aí como doutor birulino, tá bom? Tá tudo aqui, ó, nesse jornal aqui. Dá uma olhada aí, ó. Que sujeira, hein? Ah, tá reconhecendo tuas falcatruas, é? Tô falando da mesa, tá cheia de poeira. Tem que passar um paninho aqui de vez em quando, né? Que vergonha, Américo, na frente da visita. Não muda de assunto, não, tá bom? Que a polícia vai gostar de saber que tem um picareta aqui no bairro! E você acha que a polícia vai acreditar nesse jornaleco? Isso aqui só serve pra enrolar peixe na feira! Quem tá enrolando peixe é você! Eita, baixou o ônibus! O macho chegou! O macho chegou! Tá pensando o quê? O macho chegou, meu irmão! Tá pensando o quê, meu irmão? Aqui tem macho, meu irmão! Isso aqui só serve pra enrolar peixe na feira! Eu já falei que quem tá enrolando peixe é você! Mas como é que você conseguiu isso daqui? Eu achei que tivesse queimado todos esses jornais! Ah, não muda de assunto, não! Não muda de assunto! Vai ter que devolver o dinheiro da minha família todinha até o final do episódio, senão... Senão o quê? Senão a polícia vai gostar de dar carona pra você até o xadrez! E não vai nem cobrar, porque passagem é o que não te falta na polícia! Nossa! Olha! 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 Eu não tenho nada pra esconder! A minha vida é um livro aberto! Procura aqui no Livro Caixa do Coréia! Aqui, ó! Tudo anotado aqui, ó! O roubo que você fez com ele, aquele esquema de consórcio, consórcio falso! Isso daí é cadeia certa, tá? Oh! Cadeia certa! Oh! 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 Tá bom, né? Eu vou devolver todo o dinheiro pro Miguel! Eu vou fazer um pix agora pra ele! Por favor! Só não me entrega pelos velhos tempos! Pelos velhos tempos? Se for pelos velhos tempos, vão ter que sortear pra ver quem vai te levar! Se é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, se é o Ibama... Ô, pai, pingou aqui! Pingou, filho? Pingou, pingou! Vaza! Vaza! Vambora! Pô, pai, pai! Vaza! Nunca devem gritar assim! Vaza! 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 Aparece um homem bonito de sanofrado! Vai! Hum, mãe! É! Ô, Américo, caramba, nunca pensei que eu ia falar isso. Mas, realmente, ele era um golpista... E você? Você tá certo, Américo! Aleluia! Gente, ó, vou logo avisando, eu vou ter que botar o ventilador no máximo, porque essa noite eu vou dormir coberto de razão. Bom, moço. Pai, eu acho que a gente deve desculpas. É verdade. A gente sabe que o Américo é irresponsável, é negligente, é desorganizado. Gente, chega, tá bom. A gente tá se desculpando, meu amigo. Continue. Burro, feio, muito. Incompetente. Incompetente demais. Rogado. Rogado, imprudente. Impotente. Impotente. Tudo isso, Américo. Porém, todos nós te amamos muito. E nos desculpe, Américo, por a gente ter feito isso com vormecia. É bem que minha mãe fala, né, que dinheiro fácil não tem mesmo. Ah, não existe. Isso aí eu também falo pra quem vem cobrar minhas dívidas. Nossa, Américo, eu achei tão responsável o jeito que você defendeu a gente, sabia? Cadê? Cadê? Então, quer dizer que eu mereço uma recompensa? Quem sabe, né, Américo? Desculpa atrapalhar. Pai, eu tô devolvendo uns 620 reais, tá? 620... Que tira? Américo, ó! Américo, tu vai dizer que esse dinheiro é da minha cama king size? Eu recuperei! Eu recuperei! Eu recuperei! Não, 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 você não devia ter feito isso sem falar comigo, palhaçada. Vou dar na sua cara. Tá bom, gente, tá bom, tá bom. Chega, fake news nunca mais. Ah, que bom! Nunca mais. Então vou fazer o seguinte, vou fazer uma receita que eu recebi no grupo, de uma receita, assim, milagrosa, entendeu? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô brincando, gente! Boa! Tia família, feliz aniversário, tio Astor! Ah, obrigada! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Ô, Cris, seu Astor vai dar um fashion de aniversário. Vamos renovar o nosso álbum de família, irmão! Olha só, nesse momento de divórcio, faz as fotos com o ex, com ele na ponta, que fica mais fácil de recortar ou então de editar. Aqui, ó, seu Astor, estou passando aqui pro senhor, um contato aqui dos meus primos que fazem festa, tá? Boa, 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 boa. Opa, já chegou! O que é isso aqui? Bruno Pegação e Cauê Pegação? Pegação deve ser sobrenome, né? Você acertou! Acertei? Os ex, é, é, da parte da minha mãe, eles têm esse sobrenome, entendeu? Olha! E eles são ótimos, tá? Tem tudo pra alugar. Já deve ter feito muita festinha com eles, né? Ô, Américo, ó, ai, deixa eu ir que eu tô atrasada, viu? Se arruma essa casa, tira o pó, tá? É, eu tô tão animado, sabe, que eu vou sair, vou comprar umas roupas. Ai, que ótimo! Compre umas camisas polo e, assim, uns suéteres pra amarrar aqui, que tá usando muito, tá? Astor, boa ideia. Astor, vem cá. Eu vou organizar a festa, quero saber quanto o senhor tá disposto a investir. Bom, eu nunca comemoro, então eu vou aproveitar, hoje eu vou esbanjar. Tá aqui o cartão do banco. Pode gastar cento e cinquenta. Gente, olha só! Presta atenção! Tio Astolfo liberou cento e cinquenta mil pra festa. R$ 150 mil, R$ 150 mil, R$ 150 mil, R$ 0, depois mais R$ 3, depois mais R$ 0, depois mais R$ 3, depois mais R$ 0, depois mais R$ 0, já falei R$ 150 mil, 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 me dá isso aqui, porque eu vou controlar essas despesas, que eu não quero que esse dinheiro seja usado em outra coisa que não seja na festa. Eu e o professor já vamos entrar, então, em contato com os contatos, hein? Dá licença, dá licença. Sempre se invita a mim numa festa? Em cinco anos, investido isso, ela já teria... Não, deixa, melhor deixar o que eu te encontro, tá em vida, né? Ai, ai, ponho-loca, ponho-loca, venho, ponho-loca, venho, ponho-loca, a BK que respondeu minha DM, ponho-loca. Meu... Eu... O que é isso? Não, ó, eu falei pra você que ela era diva-acessível, você tá vendo? Ela demorou três meses só pra responder, olha que maravilhosa. BK? BK, Américo, BK. BK é a influencer do momento, ela é maravilhosa, é uma influencer que adora festa, ela gosta tão de festa que tem bolo até no nome, entendeu? Vida aí. Tá, é aquela que o aniversário demora uma semana pra passar, né? Essa mesmo, essa mesmo, teve um menino que a família deu falta dele, falaram, cadê fulano, cadê fulano, cadê onde ele tá? Sabe onde encontraram o menino? Aonde? Lá na festa que ele ficou pro Parabéns, não chegou em casa mesmo. Não, e você não sabe, ela tá aqui em São Paulo, entendeu? Porque ela tá procurando novos influencers pra festa dela, que vai durar dois meses esse ano. Ah, eu quero ir, ponho-loca. Então responde pra ela, né? Ponho-loco. Ai, ai, acabou. Vou aí, foder. Ai, 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 ai. Olha o que ela mandou. O que ela mandou? Minha pressão tá caindo. Adoro as suas dancinhas. Ah, garoto! Ó, que legal! Dança dos famosos e dança dos feiosos. E dança dos invejosos. Quem tá sentindo a invejinha do Américo? Nossa senhora, hein? Oi, Yoko. Ahn? Olha aqui. Ahn? Ela falou que está em São Paulo frequentando festas de influencer. Sabe o que isso quer dizer, bebê? Hum, sim. Tô pensando o que eu tô pensando. Tô pensando. Que é o quê? Diga quem chamou nós. Tô te falando, garota. Eu sabia que a indenização dele era boa, mas não é boa, é excelente. Sabe quanto que ele vai gastar nessa festa? Sabe quanto que ele me deu assim no cartão pra eu gastar? Cento e cinquenta mil reais. Doralice, quem vai cuidar dessa festa sou eu. De jeito nenhum, eu já entreguei essa produção pra um pessoal mais de tarimba, que tem, sabe, profissional, sabe? Que me atende há séculos. Ué, o buffet que cuidou da Santa Ceia ainda funciona? Então, Américo, eu não posso deixar um evento com esse porte, entendeu? Entregue na sua mão. Você não tem nem tempo, Américo. Olha só a quantidade de coisa que você tem que fazer nessa lavanderia, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. E se eu conseguisse uns fornecedores com preços mais baixos? Fornecedor com preços mais baixos. Pensa nisso. Me convence, né, Fornecedor? Doralice, pensa. É só você pensar. Vai sobrar dinheiro, não vai? Provavelmente. Tio Astolfo vai ficar feliz. Vai, vai. Ainda vai sobrar, ó, uma comissão pra gente. Comissão pra gente? Mas, enfim, uma comissão que a gente... Então, a gente divide o quê assim? Irmamente... Que nem a separação da Simone e Simária. Cada um fica com a banda. Tá bom, eu topo. Eu já tô com a minha listinha de coisas que eu vou precisar pra essa festa, assim, que são prioridades. Por exemplo, eu quero um vestido de grife, um sapato de grife, joias de grife, bolsa de couro de grife, salão de beleza de grife... Você não abriu uma loja? Afinal de contas, é só a primeira dama, né? Eu quero ficar bem atraente, super atraente. Sabe por quê? Porque eu mereço. Eu tenho direito. Você até tem direito, você não tem a possibilidade, Doralice. Aqui, faz o seguinte, me dá o dinheiro, me dá a verba. A verba? Não, olha só, Américo, vou fazer o seguinte. Você faz as compras, você manda entregar as compras e eu pago no débito. Já convidei, já convidei, já convidei, já convidei... Doralice, aqui, dos meus convidados, eu cortei assim... Tipo, tem bem pouquinho, tá? Américo? Tem pouquinho? Isso? Que exagero, vou cortar a tua lista pra uma verdade. Você tem mania de ostentar, né, Américo? Não ostentar, eu não ostento. Eu não ostento, não, pô. Não ostenta porque não tem nada, né? Olha, Dinda, essa aqui é a minha lista, tá? Eu chamei só os primos mais próximos. Alô, galera do 501 da Tia Nenê, daqui é o Cris, geral na minha casa daqui a pouco uma baguncinha. Gente, peraí, você tem 43 primos próximos? Não, não, 41. Josué e Léo são distantes, mas tô tentando que fique próximo. Ô, pai, tá aqui a minha lista, ó. Faria Lima inteira vai descer pro Bexiga. Gente, ó, chamei todo mundo do hospital. Aqui, Américo, toma aqui, ó. É, festa de idoso tem que ter o SAMU por perto, é bom, né? Vem cá, gente. Essa festa tá assumindo uma proporção que eu acho que essa sala não vai dar, não vai caber essa festa aqui dentro. Relaxa, Dinda, qualquer coisa eu pego a minha bike, paro ela atravessada na rua e a gente fica com a rua só nossa. Olha só, uma festa ao ar livre, claro. Como é que eu não pensei sobre isso? Gente, a gente vai precisar de todo. Tapete vermelho, duas ilhas de Benita, quatro DJs revezando. Ah, o nome da festa? Dorinha Fest. Aham. Tá ótimo, tá ótimo. Pessoal, fica ligado que eu vou comprar uns comes e bebes e depois vou dar umas informações muito bacanas pra vocês, hein? Ó, show de bola. O quê? Fica ligado. Engraçado. O único aniversário que eu vejo o Américo animado assim é o do supermercado. Ô, Tia Stolfo, me diz, quem não se anima com uma festa com esse tipo de valor? Não é? Pra mim não tem miséria. Olha, com cento e cinquenta reais dá pra arrasar nos salgadinhos. Repete, o que você disse? Com cento e cinquenta reais dá pra esbanjar, arrasar nos salgadinhos. Não é cento e cinquenta mil reais? Mas que tipo de burro, de imbecil, de idiota ia gastar cento e cinquenta mil reais numa festa? Ô, senhor! Eu vou te mostrar quanto que eu tenho na carteira... Meu Deus, eu preciso falar com meu pai! Eu preciso falar com meu pai! Pai, peraí! Pai, peraí! Pai, peraí! Pai, peraí! Pai, peraí, peraí! Nem fecha, nem fecha! Gente, mas cadê o povo desse salão? Ah, amiga, tu tá linda, hein? Não, eu tô linda, linda. Olha que eu vim fazer minha unha, trocar esses maltes. Ai, miguxa, eu não vou poder te atender hoje. Ai, poxa, amiga, logo hoje que eu tenho uma festa pra ir. É, menina, eu também. O Bixiga parou pra festa da tua família. É, como é que tu tá sabendo disso? Tu tá no grupo? Grupo? Escuta. Tá todo mundo convidado pra festa aqui na rua, hein? Só tem ponto turístico, tem Torre de Chope, tem Alcatra da Liberdade, tem Charque Ibirapuera... Meu Deus, isso é a voz do Américo. Essa rua vira uma bagunça, hein? Bagunça? Foi a Janice que largou o marido e quer vir de caravana. Gente, essa festa tá saindo do controle. Controle? É... show da Luz de Mila. Hã? E Alcione, sabe? Luz de Mila, Alcione, caravana? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Pelo amor de Deus. Ô, Lu! Lu, guarda meu lugar lá na turma do Gargareto, garoto. Américo! Gostou? E me teve a dina perfeitamente, né? Meu irmão, cadê os comes e bebes? A gente vai passar vergonha com uma celebridade futura BBB aqui nessa casa. É bom que ela já vai se acostumando com a Xepa. A rua tá ficando toda quieta. Como é que você fez pra todo mundo ir embora? Um áudio com a voz do Cris cantando dispersa qualquer um, entendeu? Eu quero saber o seguinte, como é que essa B-cake aí faz pra ter tanta grana? Hoje em dia tudo se paga com publi, pai. Só o carro deve ter sido 10 stories sem juros. Gente, que estranho. Essa hora as coisas da festa não chegaram? O que que é isso? Esse daí deve ser um aviso, viu, Luciana? Acho melhor a gente, assim, fazer uma festa mais religiosa e comemorar só no sétimo dia, né? Então, B-cake, eu vou agora te servir uma tônica com gelo e limão... Estava na hora. ...e um creme bruyé. Ô, Dinda, parece que aqui a gente só vai ter água filtrada, e creme claquê. Olá, família! Então, que tal meu novo look? O que que é essa gente toda descendo a rua? Parece que tem uma festa na prefeitura. Que prefeitura, Tonfinho? É a sua festa! Sua festa de aniversário! Ah! Ô, Camila! Desculpa se é inconveniente. Então, quer dizer que a festa é pra esse senhor? Porque eu achei que era pra mim. Onde a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Peraí, mas olha, a pergunta que não quer calar, como é que vocês conseguiram fazer uma festa tão bacana com só 150 reais? 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 Gente! Calma! O que que tá acontecendo, gente? O que que é isso, pelo amor de Deus? É pressão! É pressão! É queda de pressão! É queda de pressão! É queda de pressão! É queda de pressão! Deus do céu! Eu fiz tudo isso, tô trabalhando há meses! Por cento e cinquenta reais! Américo, você não disse que era cento e cinquenta mil reais? Eu posso explicar. O tio Astolf me deu o cartão pra eu poder fazer a festa. E aí eu chamei a Biquei, que aproveitei que ela tava na cidade e falei que era uma festa pra ela. E aí eu que levei um bolo, né? Pronto, falamos! Se eu não tivesse descoberto, não daria pra cancelar as coisas a tempo. Na verdade, a gente tem que te pedir desculpas porque a gente fez tudo isso pra te conhecer pessoalmente. Tá bom, vou te seguir de volta. Gente, calma aí. Então quer dizer que o tio Astolf não vai ter nenhum bolinho? Gente... Comigo. Contigo. É claro que não vai ficar sem bolo porque aonde tem o B tem... Cake! Ô tio, você não precisa ficar triste porque pelo menos o senhor vai ter a família reunida perto do senhor sem ser no seu funeral. Nossa... Afinal, quanto é a sua indenização? É, eu prometi sigilo ao gerente da minha agência e eu vou manter. Porque afinal de contas, tudo que eu tenho vem daquele banco. Eu também tenho um monte de coisa naquele banco lá. Poeto Carlinho, abraçado! Então, Tofinho, eu tinha até pensado em, sei lá, te dar um presente, fazer um sacrifício e te dar uma coisinha ali na... Eu tinha um beat, né, com a luz de vela, a luz que eu sei... Mas depois que você me aprontou, você acabou com a minha reputação! Seu mão de vaca! Ponto! Dá licença! Peraí, peraí, peraí! Tio Astolf, pelo menos quando acabar o dia, o senhor vai ter uma velhinha pegando fogo. O que que o garim é pegando fogo? Gente, gente, o Glossério chegou! Aê! 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 Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Tio Astolfo! Juntam, vamos tirar uma selfies aí? Vai, 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 vai! Vem! Olha lá, Tio Astolfo! Tãozinho abaixo! Aê! E foi isso por hoje, meus cap-lovers! Aê! Aê! A gente não vai assistir nada disso, mas a gente vai assistir o último capítulo da minha novela! Ah, é? Essa novela é a minha cara. Ô, tá repisando o Velho Chico? Ou... O Ossos do Barão. Não é Velho Chico nem Ossos do Barão. É Amores Secatus. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu sou um secret lover! Eu adoro amores secretos, Dinda! Soraya também ama amores secretos. Peraí! Hoje eu tenho o Campeonato Brasileiro pra assistir a final do campeonato! Opa! Acorda, Américo! Que inferno! Então, você não sabe que você se separou da Luciana? E na divisão dos bens, você ficou sem bens! Hein? A televisão não te pertence mais! Relaxa, Dinda! Essa novela só começa depois do jogo! E outra coisa, o Américo já tá na zona de rebaixamento, entendeu, Dinda? Você acha que a Luciana vai fazer uma maldade dessa com ele? A senhora quer Dinda! Você quer Dinda! Eu sei o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Eu sei que vocês têm que fazer uma faxina na minha suíte, que não vê uma vassoura há, sei lá, três semanas! Eu poderia fazer uma piada com o cabo dessa vassoura, mas não vou fazer! Obrigada, Américo! Bora, Tufinho! Eu tô louca pra gastar o seu dinheiro! Tô com tanta ideia de shopping! Você prefere Oscar Freire ou você prefere shopping no ar condicionado? Ai, eu quero ar condicionado! Sei lá, precisa a gente almoçar em alguma varanda, alguma coisa, dar uns drinks! Gripes, gripes! Vamos gastar! Eu sou rico, eu posso! Nossa! Vambora! Vamos passar o cabo da vassoura nos quartos da Doralice! Olha, falou que não ia fazer piada e sei! Ah, eu não resisti! Vem! Olha só! Deixa eu te ajudar! Olha que bom que você tá indo aí com a mão vazia! Vem rápido! Eu vou colocar uma música do Exalta Samba pro clima ficar mais leve, entendeu? Aí sim! Nossa, Américo! Que som horrível, meu irmão! Roberto Carlos canta em cruzeiro e Exalta Samba tá cantando em Submarino, irmão! Tá aqui dentro! Eu jogava porque a caixinha tava por aqui, ué! Deve tá por aí, meu irmão! Ah, já lembrei! É que eu emprestei a caixinha pro tio Astolfo, isso que tá baixinho! Américo! Américo! Pode desconectando o seu aparelho da minha caixinha! Ô, Luciana, faz tanto tempo que eu não conecto o meu aparelho na tua caixinha! Olha aqui, Américo! A gente precisa conversar! Ih, clima pesou, Cristóvão vazou! Eu fui instruída pela minha amiga, advogada doutora Paula a pegar todas as minhas coisas de volta, tá? Minha caixinha, minha cafeteira e minha TV! Não, Luciana, tira a minha vida, mas não tira a minha filha! A Michelle? Não, a TV! Inclusive, vou pedir guarda compartilhada! Ai, Américo, sai daí! Eu paguei todas as prestações até agora, essa televisão é minha! E quem passou várias noites assistindo? Pai é quem cria, tá bom? Eu vou precisar dela que eu quero assistir em jogo com a galera hoje! Ué, gente, assiste no celular! Ah, no celular não! Olha o tamanho da tela do celular! Nem dá pra ver direito! Futebol de campo vira futebol de botão! Ai, Américo, eu não tô nem aí, tá? Não tô nem aí! Eu vou assistir o último capítulo da minha novela! E outra coisa, aquela vassourinha ali, eu vou levar, sabe por quê? O que que comprou? Eu fui eu! Peraí, eu quero conversar com você! Não tô nem aí! Não tô nem aí! Ah, peraí, Américo! Eu quero saber, Américo!